Salve tecladistas, tudo bem pessoal? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês galera Como que a gente faz pra poder personalizar o nome do nosso timbre aqui na tela Colocar o nome que a gente quiser aqui no timbre pessoal Então o que a gente faz? De fábrica sim, se você escolher qualquer timbre Você não tem como personalizar o seu nome Você tem que fazer alguma configuração aqui Alguma modificação pelas configurações Vou mostrar aqui por exemplo como é que eu já tenho um no banco 1 aqui com o meu piano Olha, eu personalizei aqui escrito meu piano, tá vendo? Eu tive que fazer algumas modificações nele Então, vou colocar aqui por exemplo 4, 5, 6, qualquer timbre Pronto, Glass Pad 4, 5, 6 Aí o que a gente precisa fazer? A gente segura aqui uns 2 segundos Esse botão aqui, o Function 7 aqui E aí vai aparecer aquelas configurações personalizadas aqui O ataque, o release, o cutoff, ressonância E aqui, por exemplo aqui, tá tudo padrão Aí eu vou modificar apenas um Ó, por exemplo aqui, o ataque Attack Time, tá 64 Eu vou apertar só uma vez o Yes Só pra subir 1, ó E aí pronto, esse já é o suficiente Aí você vai em Exit Aperta em Exit, ó Aí Exit, né? Vai dar uma confirmada, tem certeza? Né? Está certo? Aí, Yes pra confirmar Pronto, ó E aí aqui Tony Copy Ou você consegue apagar Que aqui é o Tony Clear, tá? Você pode apagar Eu não gostei desse timbre, não ficou legal Aí você apaga Tá? Você vai apertar aqui no Enter E você vai apagar Ó, tem... Aí vai perguntar se você tem certeza Tá? Yes ou No Aqui Aí eu vou voltar aqui Apertando Exit E agora O que a gente quer É mudar o nome, né? Então a gente vai apertar 1 ou 3 Até apareceu o Tony Name Vai apertar o Enter Ó E aí começa a piscar lá A primeira letrinha lá, ó Tá bom, pessoal? Aí tanto faz aqui Nessa roda aqui, ó Você pode usar aqui na roda Ou no Mais ou Menos aqui, ó Mais e Menos Yes ou No Tá? Ele também altera lá, ó Beleza? Aí é só você... Aí depois que você escolher a sua letra aqui É só você apertar o 1 ou 3 Que aí ele vai pra frente, ó Você consegue ir pra frente e voltar, ó Tá? Se você errou, você pode voltar e modificar Tá legal, pessoal? E aí deixa eu ver aqui É... Vou colocar aqui só pra... Colocar ver... Colocar qualquer coisa aqui Só pra poder ver como é que fica Só um exemplo Ó, finalizei Pronto, botei um nome aqui qualquer Aí a gente vai apertar Enter de novo Escolhi o meu nome e apertei Enter Aí tem certeza? Pronto É... O nome já tá gravado Eu vou apertar Exit aqui Ó lá Ficou gravado no 814 Certo? Com o nome lá que você escolheu Tá legal, pessoal? Então é só isso só Curtiu esse vídeo, pessoal? Deixa um like aí pra poder fortalecer Tá legal? Nosso canalzinho Se você não for inscrito aí Se inscreve E ativa o sininho aí Pra poder acompanhar As próximas notificações E os próximos vídeos Tá bom, pessoal? Um abraço aí Fui Tchau